Eca, ueca lá Quero ver todo mundo balançar Eca, ueca lá Quero ver todo mundo balançar O meu samba tem um tamborim O meu samba tem uma cuica O meu samba tem um agogô O meu samba tem um violão Que eu bato no bordão E não é cascada não Eca, ueca lá Quero ver todo mundo balançar Eca, ueca lá Quero ver todo mundo balançar Eca, ueca lá Quero ver todo mundo balançar Eca, ueca lá Eca, ueca lá Quero ver todo mundo balançar Eca, ueca lá Quero ver todo mundo balançar Eca, ueca lá Eca, ueca lá Eca, ueca lá Quero ver todo mundo balançar Eca, ueca lá Quero ver todo mundo balançar Eca, ueca lá Eca, ueca lá Quero ver todo mundo balançar Eca, ueca lá Eca, ueca lá Eca, ueca lá Eca, ueca lá Tchau, tchau.